Música Escolas públicas e particulares de todo o Brasil tem até o dia 17 de março para responderem a segunda etapa do Censo Escolar 2021. Para isso, devem acessar o sistema EducaCenso, preencher os dados relativos ao módulo Situação do Aluno, que trata sobre situação, reprovação, transferência ou abandono de estudantes, e também responder ao questionário eletrônico intitulado Resposta Educacional à Pandemia de Covid-19 no Brasil. Segundo o Inep, o Censo tem como objetivo identificar as ações pedagógicas e sanitárias empreendidas pelas escolas brasileiras no enfrentamento à Covid-19 e os impactos que essas medidas tiveram no calendário escolar. A Secretaria de Educação daqui de Alagoas organizou uma cartilha para orientar as unidades sobre o preenchimento do Censo, e o documento está disponível no site da SEDUC, que é o educação.al.gov.br. Luiz Alberto Fonseca, para a TV Educativa.